O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e a Universidade Católica de Goiás fizeram um levantamento da situação das pontes e viadutos de Goiânia. E o resultado foi um tanto preocupante. 14 têm problemas e pelo menos uma pode desabar se nada for feito. Vista aqui de cima, a ponte da avenida Guimarães Natal, no Crimeia Leste, não parece ter qualquer problema. Os carros passam para lá e para cá, como sempre. O perigo mora embaixo. Repare que a contenção de pedras, que a engenharia chama de gabião, está desabando. As pedras estão quase encostando nos pilares que sustentam a estrutura de concreto. Existe uma estrutura de blocos de pedra ali, que é uma estrutura de proteção para a própria ponte. E ela deve conter o terreno e proteger a estrutura, em especial aqueles pilares. O que já aconteceu nessa ponte, infelizmente, é que essa estrutura de proteção já passou a exercer um esforço inadequado para a estrutura. Desestabilizou, está se projetando ali sobre os pilares e sobre a viga. E isso é um problema sério, porque muitas vezes leva a ruptura do pilar e ao colapso da estrutura. Um trabalho em parceria do Conselho Regional de Engenharia e da PUC Goiás avaliou a situação de todas as pontes e viadutos de Goiânia. E o levantamento revela que há problemas em pelo menos 14 dessas estruturas, como aqui no cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida Universitária. Não é preciso ser engenheiro para notar que há alguma coisa estranha por aqui. O maior problema estaria na ponte sobre o córrego Cascavel, na Avenida T63. A estrutura em duas pistas até que é bonitona, mas dá para ver que as pedras que seguram o aterro estão caindo também. Há buracos no concreto e em cima a proteção de aço na lateral está caindo. Noutra ponte, também no Cascavel, a sujeira é tão grande que nem dá para ver o que está estragado, a não ser infiltrações por todos os lados. Parece uma obra em ruínas. A vistoria viu problemas também, mais sérios, na ponte da Avenida Constâncio Gomes, no córrego Botafogo. Apesar das evidências, a Secretaria de Infraestrutura do município diz que as pontes e viadutos são monitorados regularmente e que não há perigo para o tráfego e para as pessoas. Mas o engenheiro do CREA e da PUC acredita que pelo menos a ponte do Crinéia Leste, se não tiver uma intervenção já, pode cair. Isso mesmo, desabar a qualquer momento. Infelizmente, esse tipo de ruptura de solo, de terreno, ele não traz muitos avisos. Então é abrupto, é uma ruptura de maneira inesperada. Então é por isso que é importante, como não é tão fácil de prever quando isso vai ocorrer, é importante que o mais brevemente possível essa estrutura seja recuperada. Estranho é que uma solução pode estar do outro lado da mesma ponte. As pedras e o aterro do tal gabião foram contidas com uma massa grossa de concreto. Não parece ser uma providência que exija projetos e cálculos complicados de engenharia.